O roubo dura menos de um minuto. A primeira imagem mostra os funcionários correndo para o fundo do estabelecimento. Depois a motocicleta para e na sequência ela sai. A segunda câmera já traz exatamente como foi o assalto. O garupa chega armado, anuncia o roubo e vai até o escritório. Rende os funcionários, pega o dinheiro e em seguida sobe na moto e foge com o comparsa. Vem geralmente entre 8 e 9 da noite, é quando o movimento está menor na cidade. Eles chegam de moto, um piloto e alguém atrás, um passageiro, e já chegam rendendo o frentista caixa, eles já sabem quem é o frentista caixa e já pegam o dinheiro. A ação não dura 15 segundos, é rápido. Eu oriento o frentista para não reagir porque é pior. Apesar da parceria com a polícia militar, os postos de combustíveis têm sido alvos frequentes dos bandidos. Para o empresário vítima do assalto, é preciso novos projetos para aumentar a segurança. 2016 está aí, o ano que vem, a gente entrar com um projeto de lei na Câmara, criando a Guarda Civil Municipal. Eu acho interessante para o Divinópolis isso, porque é mais uma ferramenta para auxiliar a polícia militar. Hoje, não é que a polícia militar é ineficiente, eu acho que ela não tem pessoal, não tem o recurso humano para cobrir a cidade toda. Então, a Guarda Municipal, eu acho que auxiliaria a polícia militar nessa segurança pública. Nós estamos precisando de Divinópolis, os índices são alarmantes de criminalidade. Nós estamos precisando de Divinópolis, os índices são alarmantes de criminalidade.